Olá, pessoal! Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Almeida Flá. E se você é novo aqui, já peço para você se inscrever no canal e deixar o like, que é muito importante. Senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal Almeida Flá. Rapaziada, o Flamengo estreou com o time titular, na verdade foi a estreia do time titular do Flamengo, no Campeonato Carioca, na Taça Guanabara, contra o Resende. E, como nós, flamenguistas, esperávamos, o Megão deu o maior show. Era um jogo que poderia ter sido de 4, 5, 6, 7. Só no primeiro tempo já poderia ter sido uns 5, 4, 5 a 0 para o Flamengo, sem nenhuma dúvida. Eu vou aqui tentar explicar para vocês como foi o jogo, até porque eu não tive o privilégio de assistir o jogo, de ver o jogo. Eu, como você, como a maioria aqui no canal, com certeza, eu fiquei ali escutando pelo radinho. E, pelo que eu vi, pelo que eu ouvi, foi um jogaço por parte do Flamengo. O Flamengo avassalador, né? O Flamengo aí que a novidade no time do Flamengo foi, sem dúvida, a titularidade do Diego, né? Do Diego Ribas, que entrou como titular, entrou no jogo como titular, substituindo o Gerson, né? O Gerson ficou no banco, mas... e também a estreia do Gustavo Henrique, até porque o Rodrigo Caio teve uma contusão no joelho, um corte no joelho, e não pôde participar do primeiro jogo aí, já com o time titular. Mas o primeiro tempo, como eu falei, o primeiro tempo o Flamengo já poderia ter colocado aí uns 4 a 5 a 0 no Rezende. Foram muitos, muitos gols perdidos. A Rascaeta perdeu, chutou no gol, a bola ali passou réis à trave, chute de Gabigol, chute... Cara, foi... no primeiro tempo o Flamengo foi avassalador. E no segundo tempo, não foi diferente. O Flamengo entrou novamente com gás em cima do Rezende, mas o Rezende ali fechadinho, tentando se segurar de todas as formas e, infelizmente, numa falha aí, o Gabigol, infelizmente, não dominou a bola direito. Num contra-ataque, o Rezende abriu o placar, fazendo 1 a 0 no segundo tempo. Nisso aí, a torcida inflamou geral. Eu estava assistindo, eu estava ouvindo o jogo pela Flar TV. E ali fica a câmera focada na torcida. E a gente também escutando, a torcida inflamou. Depois que o Rezende fez o gol, eu lembrei... Eu lembrei na final da Libertadores, onde o Flamengo faltava ali 5 minutos para a final e parecia que o Flamengo estava ganhando, que a torcida gritou como ninguém. A torcida ali gritou foi quando o Gabigol fez os dois gols e o Flamengo foi campeão da Libertadores. Foi a mesma coisa. O Rezende fez o gol, a torcida inflamou geral, cantou, gritou, incentivou. O Jorge Jesus fez três substituições, colocando Michael, Pedro e Gerson. Exatamente. Já na entrada do Michael, o Michael incendiou ali pelo lado direito. No Goiás, sabemos que ele jogava pelo lado esquerdo, mas no Flamengo, o lado esquerdo ali estava sendo dominado pelo Bruno Henrique. E o Michael caiu pela direita, mesmo assim, na sua estreia, fez jogadas belas ali pelo lado direito. Foi na direção do gol, como o Jorge Jesus pediu para ele fazer no treino, não voltar a bola e ir reto para frente, driblar e chutar ou cruzar na direção do gol, lógico. Ele teve uma bola que ele chutou, o goleiro fez uma ótima defesa, mas aí o Pedro entrou iluminado, galera. Na sua estreia, teve um lance na área, ali pelo lado do Bruno Henrique, numa tabelinha, a bola sobrou ali para o Pedro, o Pedro chutou, a bola saiu desviando e entrou no canto esquerdo do goleiro, do Resende, aí o Flamengo já tinha empatado, a torcida foi à loucura. Primeiro gol do Pedro, com a camisa do Flamengo, então a torcida já ficou incendiada ali no Maracanã. Logo em seguida, não demorou muito, o Flamengo vira o jogo. O Bruno Henrique, ele estava razoável na partida, mas quando o cara realmente jogou futebol, quando ele quis aparecer, ele é outro patamar, como ele mesmo diz. Cruzou a bola na área e de cabeça, quem fez o gol? Gabigol, fez o gol da virada, o Gabigol, já teve gol do Gabigol em 2020, e vai ter muito mais, pode esperar que vai ter muito mais gol do Gabigol. O Gabigol virou para o Flamengo, Flamengo 2x1, a torcida já alucinada. E já faltando ali uns dois minutos para o final, o Flamengo faz o terceiro gol com, adivinha, uma jogada do Pedro, que entra na área, cruza rasteiro, e Bruno Henrique marca para o Mengão, Flamengo 3, Flamengo outro patamar 3, Resende 1. Tinha que sair o gol do Bruno Henrique. Muita gente esperava o gol, o primeiro gol já do Michael, não foi dessa vez, mas na sua estreia o Michael foi muito bem, Pedro nem se fala, né? Gustavo Henrique seguro lá atrás junto com o Tuller, Gabigol voltando já, marcando gol, e é isso que a torcida pede, é para isso que ele foi contratado. Bruno Henrique, outro patamar, né? E, galera, primeira vitória do Mengão já com a equipe titular, como eu falei logo no início, poderia ter sido de 5, 6, 7, porque o Flamengo jogou muita bola, apesar de ser o primeiro jogo da temporada do time titular, eles ali foram três dias de treinos, né? Sem ainda ritmo de jogo, mas jogaram uma barbaridade. E eu fico muito feliz, estou muito feliz com essa estreia do Flamengo, com essa estreia do time titular. Me agradou muito, eu, assim, é um bom sinal para o decorrer da temporada, né? Agora o Jorge Jesus vai trabalhar no time, porque já nesse final de semana tem mais, tem mais Mengão em campo. Infelizmente, o único ponto negativo de tudo isso é que quem não mora no Rio de Janeiro, quem não pode ir ao Maracanã, vai ter que se conformar realmente com o Radinho, ou entrar ali no YouTube e prestigiar, lógico, a transmissão da Fla TV, né? Hoje foi um sucesso a transmissão da Fla TV, chegou ali em 200 de... Passou de 250 mil pessoas assistindo em tempo real, né? Flamengo 3, resenha de 1. Então, vamos, galera, prestigiar a Fla TV, porque é o canal oficial do Flamengo. É por isso que, assim, lógico, eu não estou aqui para falar mal de quem faz as transmissões, né? Mas é por isso que eu não faço as transmissões aqui no YouTube, só do áudio, porque é legal a gente incentivar que os rubro-negros vá em peso ao canal oficial do Mengão, apesar, às vezes, da transmissão lá da Fla TV ser uma bosta, né? No jogo passado, começou a transmissão, quando começou o jogo, caiu a live, né? Teve aquele acontecimento da Fla TV ser hackeada, apareceu um culto no meio da transmissão. Mas tirando essas falhas, a gente tem que dar, tem que prestigiar a Fla TV, como eu falei, é o canal oficial do Mengão e quem ainda não é inscrito lá na Fla TV, inscreva-se, porque nós temos que fortalecer mais ainda a Fla TV para ela crescer mais e mais. Já estão aí chegando ao quê? A 3 milhões de inscritos, se eu não me engano. Mas, enfim, rapaziada, uma boa vitória do Mengão. Final de semana tem mais e vamos torcer aí para que esse time voie alto em 2020. Então, rapaziada, esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa partida da estreia do time titular contra o Rezende, beleza? E é isso, mais uma vez peço para você se inscrever no canal, inscreva-se no canal e deixa o like, que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal Almeida Fla, beleza? Então é isso, saudações!